Agora vamos tocar na religião Sempre você conhece Nós nos conhecemos Eu mandei estar na Copa Essa fotografia Nós nos conhecemos No mundial de futebol da Rússia Sim, foi aí que nós nos conhecemos Você me mandou Onde é que eu pus essa fotografia Mas pronto, essa foto eu vou procurar Vou encontrar, mas você Bate lá em cima que você vai achar as outras Você me mandou Deixa eu ver aqui A gente pegava as pessoas no aeroporto E levava para o Hotel Para as casas Sim, uma pergunta Sobre a religião A primeira vez que nós vimos Até não falamos muito sobre a religião Era mais sobre o trabalho e tudo mais Porque para quem não sabe também Eu fui taxista, trabalhei como taxista Nos encontramos lá no aeroporto Pegávamos na Copa E nós transmitíamos no seu ponto Onde eles podiam estar No hotel No apartamento que eles ficavam Foi muito bom E até a placa Eu te mandei, cadê? Vou ver Vai achar Sim Mas da outra vez que nós nos vimos Você fala sempre de Deus Fala sempre de religião De Jesus Mas agora eu quero saber Do teu ponto de vista Em relação A religião A tua família religiosa toda Minha família A maioria são tudo Evangelico Cristão e evangélico Minha mãe era uma grande mulher De fé Tinha muita fé em Deus Ela queria saber o nosso Senhor Jesus E tudo que ela orava Ela conseguia Uma mulher de fé Tanto que eu acho que Deus deve ter falado Essa mulher é muito boa Deixa eu recolher ela É verdade Quando essa pessoa é muito boa 28 anos ela faleceu Ela está lá Brilhar no céu Está brilhar no céu E tudo que eu faço Eu ponho Deus na frente Jesus em primeiro lugar Eu vim pra cá Já torcei e me falou Vai ser com você a primeira Já orei Já pedi Que seja um sucesso lá Agradecendo a Cristina O Rodrigues Que seja um sucesso Que eu fale só As verdades aqui Sim Então eu ponho sempre Deus na frente em tudo E eu sei o que acontece Eu quero uma coisa Meu Deus Me ajuda Me sustenta Me ensina Me mostra o que eu tenho que fazer E eu sou prova disso Tanta coisa que já passei Nesses países Nessa cidade Que eu já fui Quantos aviões Eu estou aqui Pra glorificar o nome dele Então Sou cristão Não é religião Ah, é direito Não É Cristo Esquece religião Cristo Põe a Deus em primeiro lugar Tudo que tudo acontece pra você E Você pode ir à círcula? Sim Aqui na Rússia Aqui na Rússia Nós temos no 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 Metrô Esqueci o nome do metrô É perto do Luiz Niquim Estadion Luiz Niquim Luiz Niquim É É É pra puta Não quer abrir Tem brasileiros Tem africano O Tony também É da nossa Tem o pastor Vladimir Que é russo É cristão Também Igreja Batista Tem muitos brasileiros Na época tinha muito Tinha até americano Tinha Tem africano Tem chineses Agora tem muito russo E brasileiros Ah, cristão todos Todos cristãos Agora nós temos também A nossa própria igreja agora Que é só com brasileiro Com o pastor Samuel e Cris Ok, muito bom Tem pessoal da embaixada Tem família Russos também Mas a maioria é pra brasileiro E como é que tu Te relacionas Com outras religiões Se te convida Eu vou Não tem problema Eu respeito É a fé da pessoa Ela acredita Naquela religião Acho que ela tem Um contato com aquela religião Eu respeito Ela acredita em Deus Mas normalmente Não me convida Eu já fui Em outras igrejas também Ok Não tem problema não Eu quando Fazia Você encontra Com vários tipos de pessoas Por que que tocamos Nesse ponto de religião Porque eu queria tocar Mesmo também nisso E tinha muitos Muçulmanos Que muitas das vezes Sabem Tu és muçulmano É Uma pergunta Tu és muçulmano Ah tu é cristão Cristiano Cristiano E eu Depois de um tempo Isso já estava aborrecido Eu só falava Mas qual é a diferença Qual é a diferença Disso Mas E aí eu falava Mas você Você é muçulmano Eu tocava sempre Nessa coisa Que muito Epa Para ver o debate dele Eu falava Você Por que que não há direitos Iguais com a mulher Você que é cristão Por que que não há direitos Iguais Por que que vocês Homens podem ter Várias mulheres A mulher não pode Sim Perguntava Via que dava Para fazer esse debate Perguntava sempre Por que que você Pode ter várias mulheres E a mulher Não pode ter Por que que E muitos Disseram Muitos disseram Não Mas você sabe Nós É melhor assim Do que esconder Eles falavam Muitos falavam É melhor assim Aberto Do que esconder E muitas das vezes Conforme eles diziam Muitas das vezes Você tem uma mulher Diz Se você Os direitos Se você comprar um telefone Para comprar na outra Também Isso também Com outra mulher Depende muito Também da quantidade De dinheiro Que você tem Qual é o teu ponto de vista Sobre isso Cara Você perguntou para ele E falou Dessas duas Avaliações para você Sim Acho que direitos iguais Direitos iguais Para tudo Primeiro que já está na Bíblia A vida é um livre-arbítrio Sim Também penso assim Mas Você para Deus fez todo mundo Um homem e mulher Cada um nas suas proporções Claro Ela é mulher Como mulher Respeita os direitos dela As coisas dela Você como homem Por que separar Por que diminuir Para ser seguida Sempre ser superior A alguma coisa Ou ela ser submissa Sempre a você Agora as religiões Do Brasil Tem aquelas Gêmeas tradições Mais africanas Candomblé Candomblé Mas o que O Candomblé Mas o que Deixa a mesa ver aí Mas se formos A tua família Não tem aquela família Raiz Para o Candomblé Também saiu É África É África Coisas elevadas da África Os negros Antigamente Sim E você fez alguma Já na Na minha família A casa Deixa eu botar aqui Sim, sim Minha casa era aqui Sim E aqui do lado Tinha uma casa de Candomblé Dona Teresa Ok Até hoje Ok Eu até peguei a filha dela Ok Eu peguei a filha dela Quando eu era pequeno Caca Antônio e Daniela E Dona Teresa Minha mãe Cristina E a mãe Da de Daniela Dona Teresa Ela sabe assim? Sim, Candomblé Não sei o que é Isso é outra igreja Tem mais tradições africana Imagina Do Brasil Candomblé Ok Olha o que você me fez lembrar Minha mãe Dona Teresa Não tem gente boa Mas ela tinha Sim Tinha o Candomblé Eu cantou com o Eu cantou com o E você Eu pegava escondido Eu pegava escondido Acho que a mãe soube a ver Dona Teresa Soube Ok Você está se encontrando com Daniela Não sei o que Eu dava Eu me lembro Perguntou se eu já fui Já fui Porque sempre dava Dava pipoca Dava coco Coco ralado E as crianças A gente era criança A gente não entendia Sei que minha mãe É evangélica Mulher forte De fé E a mãe dela Tinha religião africana Que era o Candomblé Era do lado da minha casa E você foi batizado Na igreja Eu fui batizado Nas duas Fiz o catecismo Que fala Fiz o catecismo Anatólica Eu gostava de ir na igreja Minha mãe me levou Desde pequeno Para a evangélica Minha mãe Meus irmãos Nilton Nós também Em casa também Em toda escola dominical Escola dominical Escola dominical Que tinha o culto Para a família Para os pais E para as crianças E minha mãe me levava Para a igreja Dona Bia Que Deus o tenha E aí Quando eu saí De Salvador Salvador já ia na igreja Aí quando eu fui Para São Paulo Salvador, São Paulo Eu ia na igreja Então eu não sabia Que eu era Mas eu não fui batizado Na evangélica E nem na católica Minha família Rica Que me criou De São Paulo Eram todos católicos Então eu ia para a igreja Eu ficava assim Eu ficava olhando Nas imagens Ok Nas imagens Aquela católica Tem lá que nas imagens Muitas imagens Eu me sentia bem Eu ficava assim Ok Quando eu estava triste Eu ficava na igreja Eu ficava horas Ok Ficava lá olhando Ok Orava um pouquinho Aí minha mãe botou Minha segunda mãe Na família rica Eu e tento Ela botou nós quatro Nós três Eu, Dani e Diego Meus irmãos brancos Sim, sim Para fazer o catecismo Então tive que estudar tudo Todas as rezas Aí fui batizado também Na católica Aí eu na católica Eu dormi Um dia eu fui expulso Da igreja Por que? Expulso não Expulso Tipo a Vigna e Sérica Por que? Ela trabalhava na igreja Sim Eu ia toda terça Eu e meu irmão Sim E aí na fila Assim, terminou o culto Terminou o culto E a gente ia lá na frente Para pegar a hóstia Sim, sim, sim E aí ela pegava a hóstia E A gente, ela não deu não Vocês se confessaram? A gente não A gente tudo Não, não, não pode Não pode Tirou eu Deu a hóstia Caramba Por que? Porque a gente tinha que se confessar antes Falar dos pecados Fala para ela Agora não entendi Caramba O círculo católico E esse daiu Такой штуco Bele Que eu não sei o que é Isso é a hóstia Hóstia É o padre Para comer É Olha, eu fui batizado na católica Mas eu nunca 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 Fui Isso também nunca tive Só vi Mas o que é isso? O que é isso? Mesmo pequeno Mas nunca tive interesse Em Por isso Nunca Nunca Um dia a gente foi Todo mundo indo A gente foi Agora não Não falava O Deus Que a Católica Nada dela Então Não parecia Nada tipo Confessar É Naquela parte Fechada E falar Svinhite Patamos Que a gente Gavarede sua igreja Depois dessa A gente comeu Com a igreja católica Traz o vinho Traz o vinho Vamos Vamos aqui E aí Depois eu me batizei Na evangélica Fiz tudo certinho Com preparação E fui batizado Na evangélica BILIONARI BIT BIT PODICAST BILIONARI BIT BIT PODICAST PODICAST BILI CAST PODICAST BILIONARI CAST BILIONARI BIT BIT PODICAST Yeah